Muito bem, bom, estamos de volta, a TV Assembleia ao vivo e em parceria com o Senado da República. A qualquer momento a gente joga para o Senado e nós vamos fazer a parceria, inclusive, entrar ao vivo daqui a pouco com o Senado da República, direto para Brasília. Está comigo o doutor Nelson Canedo, um dos renomados advogados de Rondônia, aliás, por que não dizer um dos mais renomados advogados. Doutor, obrigado por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. Para nada, o prazer é meu, é sempre um prazer estar aqui na TV Assembleia, contribuindo para esse show de democracia, que foi esse primeiro turno, e graças a Deus foi uma eleição teoricamente tranquila, com pessoas comparecendo em massa a votação. Esse trabalho que vocês fazem aqui na TV Assembleia é excepcional. Olha, você vê, doutor, já estamos há alguns minutos, vamos dizer assim, de começar a ver o resultado, né? Com essa tecnologia avançada, tudo ficou muito mais fácil, né? Esse sistema da justiça eleitoral é espetacular, né? Qual outro país você encerra uma votação e em 10, 15 minutos depois já começa a apuração e alguns estados conseguem encerrar a apuração em menos de uma hora? Doutor, nós tivemos aqui um aumento das cadeiras na Câmara Municipal. O que isso indica, o que isso traz de benefício? Fala pra gente. Naturalmente, isso, toda eleição acontece, 50, 60% das cadeiras são renovadas do Parlamento Mirim, que a gente chama da Câmara de Vereadores. Isso é bom para o município, né? Oxigena a Câmara Municipal, você coloca outros grupos políticos aí para exercer o poder em nome de determinadas classes sociais, entendeu? É bom para a renovação também e é bom aqueles vereadores que se destacaram nos mandatos, eles permanecerem, né? Tivemos um aumento de duas cadeiras, né? Foi, duas cadeiras, exatamente. Foi duas cadeiras. Na Câmara Municipal. E, doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre os partidos. Teve alguns partidos que tiveram dificuldades para montar nominata. Isso deu por quê? Essa junção que houve dos partidos? Não, porque teve, na realidade, a proibição de coligação. Na realidade, eu acho que já é a terceira eleição consecutiva que não pode haver, então, essas coligações. Que, antigamente, quando havia coligação, era muito mais fácil você montar as nominatas, né? Porque você pegava ali um partido, sei lá, que concorreria ao município com 15 vagas, você pegava um partido que indicaria 5, pegava outro partido e indicava mais 7, outro partido indicava mais 3 e formava-se um grupão e conseguia, assim, então, esse grupão chegar ao poder. Hoje, não. Hoje, o próprio partido tem que ter seu nominato, o próprio partido, isoladamente, ele tem que alcançar o coeficiente eleitoral e não é fácil. E temos uma outra agravante também. Os partidos, por mais que recebam recursos para aplicar no incentivo à participação das mulheres na política, não utilizam de forma devida. Tanto é verdade que tem-se dificuldade, inclusive, de colocar a cota mínima das mulheres, infelizmente. Doutor, já fecharam as urnas, acabou a votação e eu acho que agora já é possível a gente dar uma opinião. O senhor acha que tem segundo turno, hein? Tem, com certeza. Isso aí, as pesquisas internas das agremiações indicam isso e eu falo de todas as agremiações que lançaram candidatos. Não há como não ter segundo turno, até porque, se você for verificar e analisar as pesquisas que são publicadas, infelizmente elas erram e muito. Temos um exemplo clássico aqui em Rondônia, na eleição de 2022, com o senador Bagato ali. Há dois dias da eleição, o senador Bagato aparecia com 7% dos votos, em terceiro colocado, e a primeira colocada aparecia com quase 50% dos votos. Quando apurou-se as urnas, o senador Bagato, o que aconteceu? Foi eleito. Como é que há essa diferença absurda ali de quase 30 pontos percentuais em dois dias? Temos também a situação da eleição do governo no primeiro turno, que deu uma diferença muito grande. Então, por mais que, teoricamente, algumas pesquisas apontem primeiro turno, mas a sensação e as pesquisas internas das agremiações apontam, de fato, um segundo turno. E eu não vejo como não ter segundo turno, porque temos aí sete candidatos qualificados para exercer o mandato eleitivo. Esses números de votos que já aparecem aí, já exultados das urnas, começava por assim? Começou por assim. Nesse momento, a Mariana Carvalho tem 59,78% dos votos, com 107 votos. Léo Moraes vem em segundo, com 17,88%, 32 votos. Em terceiro vem Célio Lopes, com 11,17%, 20 votos. Em quarto, a juíza Elma Torinho, com 9,50%, 17 votos. E aí, seguindo, de Benedito, que vem aí com 1,68%, 3 votos. E os outros dois candidatos, Ricardo Frotto e Samuel, ainda não apresentam votos. Impressionante. 0,8%. 0,08%. Quer dizer, começou agora. Começou agora. Doutor, eu quero te liberar, que eu sei que nessa correria aí da apuração de voto, está todo mundo trabalhando, né? Mas eu quero te agradecer por ter tirado esse tempinho para vir aqui com a gente. E volte, porque nós vamos, depois da eleição, eu quero convidar o senhor para um podcast aqui para a gente conversar sobre as eleições, tá bom? Vamos lá. Eu estou aqui para contribuir com certeza com o Estado, que você precisar estar à disposição. Obrigadão. Obrigado a você. Amém. Obrigado.